Como é essa vida social desses deficientes? É muito precária, muito precária, tem pessoas que não saem de casa, que não tem amigos, realmente a maioria, a grande maioria, eu posso dizer, principalmente numa cidade como São Paulo, que é terrível, né? É, aqui o filho chora e a mãe escuta, né? Cidade grande. Cidade grande, condução difícil, acessibilidade nula, né? Você anda com uma cadeira de rodas, sai pra rua, que jeito que você anda? Não tem calçada? Não tem jeito, é terrível. Então, nós fizemos uma vez um grupo focal com cegos, e eu telefonava pra dizer do grupo que vai acontecer tal e tal data, que era sobre a interferência entre deficiência e AIDS. Você acredita que a maioria dos cegos disseram, se alguém puder me levar, eu vou. Quer dizer, não andam sozinhos. Os pais não permitem, porque a cidade é perigosa, ou eles mesmos têm medo de se expor. E tem o preconceito, eu queria muito tocar nesse tema. Ainda existe. No site de vocês lá, tá lá a questão dos valores, né? Que vocês propõem, a equidade. Porém, nós ainda temos um preconceito, ou a gente coloca em castela, né? Pode ser intocável, é muito frágil, deficiência de fígado. Ou às vezes, ah, ele tem problema mental, ele não vai acompanhar o raciocínio, ele não vai ter condições de entrar nessa conversa e abordar tal assunto. Eu queria que você falasse um pouco do preconceito que os deficientes físicos sofrem, Mina. Não só deficientes físicos, eu acho que os deficientes intelectuais sofrem mais ainda. Inclusive, eles sofrem preconceito dentro do grupo dos deficientes. Ai, mesmo? É, exatamente. E a grande dificuldade deles é acompanhar, realmente, se eles vão a um evento, eles precisam entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Só que a maioria das pessoas faz slides com um monte de coisas escritas. Quer dizer, se fosse uma forma mais acessível, eles até poderiam compreender melhor. Mas o preconceito existe de uma forma geral. É muito difícil você ver uma pessoa que sai para a rua, que não tem alguém que olha esquisito, que se afasta. Ainda até hoje, tem gente que se afasta quando vê uma pessoa com deficiência. Como se ele chegasse perto e pegaria a deficiência. Fosse contagioso. Infelizmente, século XXI ainda existe muito disso. Já melhorou muito graças às novelas que apresentam as pessoas com deficiência. Filmes que passam também, inclusive, tem um muito interessante agora, de um garoto cego que se descobre homossexual. Muito interessante estar passando no circuito e é muito difícil quebrar as barreiras atitudinais. Além das barreiras físicas, existem ainda as barreiras atitudinais. Minna, o que você acha? Nos Estados Unidos acontece muito isso. Tem dentro da escola, falando do ensino médio. Existem salas para esses alunos especiais, aqui no Brasil também tem isso. Mas, às vezes, eles querem integrar esse deficiente junto com outros alunos. Qual é o certo, se existe o certo, qual é a forma mais coerente de tratar? Ali na escola já seria a escola para você aprender a lidar com a diferença? Eu sou uma grande defensora há muitos anos da inclusão. Não é nem da integração. Qual é a diferença entre integração e inclusão? Na integração, você trabalha dentro de ambiente especializado, aquela criança, aquele adolescente, até que algum dia ele seja capaz de frequentar os recursos comuns da comunidade. Só que, se ele nunca vivenciou lá fora, como é que ele vai se adaptar lá fora, tendo trabalhado o tempo todo dentro de um ambiente protegido? Então, por isso que eu sou totalmente a favor da inclusão. Ou seja, as crianças têm que conviver desde a mais tenridade, nos SEIS, nas EMEIs, no ensino fundamental, eles têm que estar juntos. O que está faltando? É que os professores sejam devidamente apoiados e preparados para trabalhar com a diversidade. porque não é só a criança com deficiência que atrapalha em sala de aula. É aquele hiperativo que a professora põe para fora toda hora. É a criança que é disléxica, que também tem dificuldade de aprendizagem. Enfim, ela precisa aprender a trabalhar com a diversidade dos alunos. Agora, é verdade que é preciso que haja menos alunos em sala e que ela tenha uma pessoa para ajudá-la, que haja um apoio. A gente tem até o caso do Samuel, não é, Mena? Exatamente. Que é um dos que eles, é outro beneficiário da YouHelp, que está no nosso site, que é um garoto com deficiência auditiva. Na verdade, ele tem baixa audição de moderado para severo, né? E estudou durante muito tempo em escola especial, para surdos. Só que ele ouve, ele com o aparelhinho, ele ouve tranquilamente. Obviamente, se tiver muito barulho dentro de sala de aula, alguns excessos de barulho afetam a audição. E aí, no caso, agora, acho que recentemente a mãe resolveu colocá-lo dentro de uma escola regular. Com crianças que não têm deficiência, e ele é o único, pelo que eu entendi, né, Mena? Na sala de aula que tem deficiência auditiva. A escola, para recebê-lo, acabou fazendo o quê? Colocando uma intérprete em Libras, para que ele pudesse acompanhar a sala de aula. O que, por si só, você percebe que existe uma falha aí. Por quê? Para você acompanhar uma intérprete em Libras, você não vai olhar para o quadro, você não vai olhar para a professora, você vai ter que ficar olhando para a intérprete fazer a língua de sinais. Então, ele acabou perdendo muito o contexto de sala de aula, se atrasando, né, ficando com dificuldade. Porque se a guia, se a intérprete faltasse, ele perdia, às vezes, perdido dentro da sala de aula. E aí, uma das coisas que aí o Helper, inclusive, não é, a gente não está captando recurso para isso específico. Mas a gente tomou conhecimento que o SUS passou a disponibilizar, desde o final do ano passado, um aparelhinho que chama Sistema FM, que é um aparelhinho que você conecta no aparelho auditivo da criança ou da pessoa, que a professora, com o microfone, isso tudo faz parte do Sistema FM, tá? A professora recebe um microfonezinho, que tudo que ela falar vai dar direto no aparelho auditivo da criança. Sem interferência... O SUS está oferecendo isso? Que bacana! Sem interferência do som ambiental, isso que é o mais importante. Bem focado ali, o som, o áudio da professora. Exatamente. Então, aí o Helper trouxe esse conhecimento para a família, mostrou que era um direito deles, tanto é que no nosso site a gente menciona que o Samuel vai adquirir um sistema FM via SUS, porque se é um direito dele como cidadão, a gente estimula que ele corra atrás desse direito, né? E aí o Helper vai dar atendimentos complementares, como fono, dióloga, já estamos dando tratamento autodôntico, que foi outro médico voluntário que também deu o tratamento todo, o autodôntico para o Samuel, e um atendimento psicológico, para exatamente lidar com essa dificuldade que ele teve escolar, dele ter ficado um tempo dentro do universo dos surdos, um tempo agora dentro do universo de pessoas, ouvintes, e eles ficam o tempo todo nessa... A gente brinca, né? Mas a gente fala como se estivesse no limbo, né, Mina? Ele estava no limbo. Ele fica sem saber aonde que eu pertenço, né? Por isso que a gente também está oferecendo atendimento psicológico para ele, em libras, para que ele possa... Em libras. Ele tem a opção de conversar com o médico e usar libras, já que ele está buscando essa identidade. E aí E aí E aí